Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas? Pois é, né, galera? Olha só, são tantos projetos que nós falamos todos os dias, são tantas criptomoedas que aparecem no mercado que às vezes a gente não consegue tempo para ficar voltando naquelas criptomoedas, mas observamos e vemos criptomoedas que no passado falamos, chegaram a valorizações gigantescas e tem ali uma comunidade grande que no próximo grande ciclo de alta podem voltar a subir e disparar sem freio. Uma dessas criptomoedas ali foi a Baby Grock, que falei com vocês ano passado, nós falamos muito ali também de Baby Grock e hoje Baby Grock volta ali para o seu serviço de marketing porque ela pretende trazer algumas novidades, aí que podem esquentar o mercado de criptomoedas para a Baby Grock, isso mesmo. Para quem não lembra, gente, a Baby Grock e Grock ali é uma criptomoeda que foi lançada no hype ali de Elon Musk, isso mesmo. Ela vem aí, né, dita como o futuro do DeFi, olha só. Aproveite a onda criptográfica com Baby Grock, o próximo grande, né, digamos ali, a próxima grande novidade no espaço de finanças descentralizadas, né. Então os caras trouxeram aí Baby Grock para você, para que você pudesse ter essa oportunidade e realmente você teve. Porque se você observar a capitalização de mercado dela, fui milionária e ainda é milionária. Uma das maiores capitalizações dessas criptomoedas que saíram nos últimos tempos que falei para vocês. Porque, olha só, gente, a criptomoeda Baby Grock vem aí revolucionando o mercado, isso mesmo. Porque ela não é apenas mais um projeto, é uma inovação revolucionária inspirada ali na genialidade do nosso querido Elon Musk, o reino das criptomoedas e alimentada ali pelas mais recentes tecnologias de inteligência artificial, isso mesmo, gente. Então você vê ali, ela vem com superioridade de inteligência artificial, diversos planos que Baby Grock vem trazendo para o mercado e por isso alcançou essa comunidade gigantesca de milhares de pessoas. Eu não estou falando, gente, de um projeto que nasceu, desapareceu, que não tem ninguém. É um projeto que realmente ali conseguiu fazer uma grande comunidade e agora, né, volta para o mercado de criptomoedas, que eu falo de fato, para o seu marketing trazendo visibilidade para esse projeto e pode sim disparar, gente. Olha só, conheça Baby Grock, olha só, Baby Grock não é apenas uma moeda, é um movimento, nascido ali da mente visionária de Elon Musk, Baby Grock combina ali o poder do DeFi com o brilho da inteligência artificial, isso mesmo. Ela é inspirada ali no nosso querido Elon Musk, tá, orientada pela comunidade. Então com tudo isso ali, você viu ali, né, essa criptomoeda nascendo para o mercado e olha só, 420 mil, milhões, bilhões, trilhões, olha só, mil, milhões, bilhões, trilhões, 4 trilhões, tá, gente? Lembra quem? Nossa querida Baby Dogecoin, 424 trilhões de tokens e ela vem ali com o imposto de 5 barra 5, né? Você vê ali 1% para a sua LP, 2% para o marketing, 2% para o desenvolvimento. Então a criptomoeda que tem ali, né, gente, um grande potencial porque tem uma comunidade gigantesca. Eu me lembro, gente, muito bem que a nossa querida Baby Dogecoin fazia muito isso aqui, esse marketing lá no seu início. Vocês lembram quando ela fazia isso aqui? Pois é, né, gente, ela tinha esse marketing por muito tempo parado lá atrás, ninguém acreditava e quando ela veio, veio com tudo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só, gente, uma coisa aqui que essa criptomoeda fez, tá? Essa criptomoeda realmente conseguiu bater 70.166 holders, isso mesmo, 70.176 holders. No seu topo histórico, tá? Contando ali da sua pré-venda, até alcançar o seu topo histórico, ela bateu ali 1.396 vezes, meus amigos, 1.396 vezes, não é brincadeira. Então, olha só, contando a sua pré-venda até agora, né, o ponto que ela está ali, quando ela foi bater ali, 139 vezes. E olha só, gente, capitalização de mercado dessa criptomoeda, 9.287.639 dólares. Os caras realmente conseguem bater ali uma capitalização de mercado milionária. Olha só, ela tem nesse momento um volume, né, contado ali das últimas 24 horas, essa criptomoeda é de 104.893 dólares. Nas últimas 24 horas teve ali 499 transações. Meus amigos, é aquele negócio, mercado de criptomoedas, qual o segredo do mercado de criptomoedas? Não é você ficar pulando de galo em galo. Você já percebeu que parece assim, ó, você está com R$100 no bolso, você comprou de criptomoeda, aí ela cai e você vende um pouco. Ela cai e você está vendendo um pouco. Ela cai e você está vendendo um pouco. Quando você viu, você perdeu todo o seu dinheiro. Primeiro porque você entra em vários projetos. Você escolhe 300 projetos aleatórios para entrar, aí, às vezes, você deixa passar um dos melhores projetos ali, esses projetos vão e desaparecem ali, né, na sua mão que você comprou, né, e outra criptomoeda que você deixou de comprar, ela sobe gigantescamente. Então, é realmente isso. Qual é o segredo do mercado de criptomoedas? Ter paciência, gente. Ter paciência. Para você que gosta de meme coin, criptomoeda meme, né, essas criptomoedas que nós trabalhamos aqui, você tem que entender que funciona assim. Às vezes, você bota ali R$10 na criptomoeda e aquela criptomoeda ali vai e valoriza 100x, 200x, 300x. Aí, você vai, na maioria das vezes, e coloca ali R$1.000 em uma criptomoeda só, e aquela criptomoeda desaparece junto com os seus R$1.000. Então, gente, o segredo do mercado de criptomoedas é ter paciência. Você não tem que entrar em todo o vídeo que eu trago para você. Você escolheu uma, eu fiz uma, eu trouxe um vídeo, fiz uma análise, falei alguma coisa daquela criptomoeda, você entrou nela. Ah, chegou num ponto que você acha que é lucro para você, você sai daquela criptomoeda, porque senão acaba acontecendo isso aqui, ó. Uma criptomoeda boa como o BabyGrow veio para o mercado, bate ali uma capitalização de 10 milhões de dólares no mercado de criptomoedas, bate ali, né, gente, olha só, 70 mil holders, né, faz ali uma valorização do seu topo histórico de R$1.396 e você acaba perdendo essa criptomoeda. Pois é, cara, olha só, esse é o mercado de criptomoedas. Hoje, essa criptomoeda está aqui, né, encontrou ali, ó, igual vocês estão observando, encontrou ali um suporte, né, mas o que pode acontecer? Digamos que o mercado de criptomoedas dispare de uma hora para a outra. Essa criptomoeda pode voar, gente, ela pode ir muito longe, você pode ficar ali, né, na verdade, vendo navios, por que não comprou essa criptomoeda aqui, por que você entrou, não entrou para um projeto desse, por que projetos, você tem milhares de projetos, né, mas quando aparece um projeto como esse, você não pode deixar passar. Então essa criptomoeda aqui pode estar fazendo mesmo pra mim, o Sim, que Baby, dois, porque quando eu paro aqui para olhar e vejo, né, esse tipo ali, né, gente, de marketing que eles estão fazendo, dentro de campos de golfe, dentro de campo de futebol, essas coisas, me lembra muito o que aconteceu com o Baby Dogecoin. Então, galera, é questão de analisar, né, verificar, será que vale a pena, será que não vale? Porque lembrando, gente, tem criptomoedas ali que hoje estão com 10 milhões de dólares, e se realmente ali, mesmo sendo bem, a comunidade continuar em cima, e os desenvolvedores continuarem fazendo problemas de criptomoedas, no próximo bull market, a criptomoeda dessa pode bater 1 bilhão de dólares de capitalização de mercado. E 1 bilhão de dólares, gente, não é nada, perto do que criptomoedas no passado bateram ali como 5 bilhões, 10 bilhões, 20, 40, 70 bilhões de dólares, né, criptomoedas mesmo bateram. Então é ficar de olho, Baby Dogecoin aí no mercado, eu vou deixar pra você aí todos os dados na descrição do vídeo, todas as informações, você vai fazer ali a sua própria análise, vai tomar a sua própria decisão, isso aqui na indicação de compra, venda, manutenção, mas eu trago pra você, sim, os melhores projetos, porque olha só, todo projeto, gente, ele vai ter um ponto, você tem que entender isso, tá? E ele tem o seu ponto. E aí, será que o ponto de Baby Grock é ultrapassar 10 bilhões de dólares, ultrapassar 1 bilhão de dólares, sair dos 10 milhões e ir rumo à lua? Qual é o seu ponto de vista? Coloca aí o que você acha dessa criptomoedas. Você pegou a Baby Grock? É, meu amigo, Baby Grock deu certo, e agora os caras estão voltando com tudo. Gostou no vídeo? Deixa o seu like, não é não se inscreve no canal, se inscreve no canal. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.